Cristo em sua infância, graça e amor Demonstrou a todo homem e ao Senhor Cristo me orienta e quer me guiar Todo dia vou com Ele caminhar Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar Seu Espírito comigo pra sempre vai estar Quero a cada dia meu coração mudar Se estou com Cristo, comigo Ele está Amém 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 Amém. 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 Amém.